Fala pessoal, beleza? Dando continuação aí pessoal Igualmente eu tava falando com meu amigo, né? Claudeci Teodoro, beleza Claudeci? Beleza! Tamo junto ou coa? Tamo junto! Tem meio que a gente salmota não rapaz? Conversando de capacete aí? Acho que o motorista é bom né? É o melhor do Norte de Minas? Acho que o motorista é bom, tá aí não? Você conhece o melhor motorista do Norte de Minas? Isso, nem pode te roubar também não né? Não, eu tava andando com ele Claudeci, o que que você fala pro pessoal? A vantagem que vai ter passar pela nossa pavimentação asfáltica Depois de tudo pronto aqui, parceiro? Qual é a vantagem? Sim, qual é a vantagem que vai ter? Pai, hoje eu não sei se você está tão, viu? Eles vão ganhar no quilometragem Eles vão ganhar na estrada boa Imagina o sofrimento que nós tá aqui agora, né? Será que vai ser isso depois? Não, tudo, tudo tem que melhorar Olha, esse material mesmo, Claudeci Vão passar pro lado de cá, certeza, tá vendo? Muitos materiais, porque eles não vão ter que dar espaço pra vala Não tem que ter água, não Claudeci, eu acho o seguinte, Claudeci Igualmente você falou, vamos acabar de concluir esse assunto Essa rodovia aqui, ela tem chance Foi falada de passar 5 mil carros dias, o tráfego De 5 mil carros dias Vai fomentar muito aquelas rodovias depois lá de São Francisco Vai fomentar muito a MG 22 vindo aqui de Arinos Eu não sei se é a MG 191, 161 Esqueci o nome da MG que vai lá pra Riachim Bonfinópolis Vai escoar muito os veículos da MG também 0,20, 0,40 pra cá Você acha por que que eles vão fazer isso, professor? Porque aqui eles não vão ganhar nem menos nem mais Do que de 500 a 400 km Conforme a porção, o local que eles tiverem Então isso aí é muito vantajoso Pra eles que estão lá fora Que tem que levar seus produtos Traversar aí esse estado do norte de Minas Pra encontrar com o norte, um nortão lá fora Que na verdade, Claudeci Eu considero essa nossa pavimentação aqui Uma via d'águas É tipo você fazer uma ponte na água Você emendou um continente no outro Porque isso aqui vai viabilizar Chegar no produtor final Que o pessoal tá lá mais pro norte Rio Grande do Sul, pra lá Chega um produto mais em conta em suas vezes Todo mundo vai passar por aqui Todo mundo vai passar por aqui Vai passar lá pra via Bahia Não sei como é que é É Rio Bahia, né? É Rio Bahia, é? Isso aí, a Rio Bahia já é perigosa Vai ficar dez vezes mais Eu não sei se você tá sabendo Eles tá fazendo aí duplicações E é alguns trechês que você tá sabendo, né? Pra diminuir a minha situação Olha pra você ver aí Aqui que eu achei que já tava pronto Eles ainda vão ter que subir ainda Mas os quase sentindo Olha lá a marcação Agora que você entende Tá vendo aí a marcação? Vai subir mais alto do que esse turrãozinho aí Um pouco, né? É bom, amor A gente saber o menos do que tá acontecendo É Então isso aqui, galera É de ver que nem aqui e nem no Pintop Até a planagem não tá pronta ainda Ainda tem muitos serviços por ser feitos Muitas vezes você vai falar Ah, Josué Você tá filmando no mesmo lugar Você tá filmando no mesmo lugar